Imagens de câmeras de segurança mostram a ação dos criminosos. Era por volta de uma hora da madrugada, quando eles chegam, furtam as carretinhas e fogem. Em torno de uma hora da manhã, como a gente trabalha pesado, tem um sono bem, eu não escutei nada. Meu filho me acordou, mas quando ele me acordou, a gente abriu aqui e já não tinha mais nada. As três carretinhas estavam acorrentadas nesta grade. O galpão estava cheio e, por isso, o dono teve que deixar tudo aqui para o lado de fora. Os criminosos chegam com um alicate grande e cortam os cadeados e também as correntes. Eles levaram tudo. As carretinhas estão avaliadas em mais de 15 mil reais. A carretinha maior fica bem mais cara do que as outras, então não é só nesse valor, né? Então ela fica bem mais cara, tanto material quanto mão de obra e investimento da parte dele também. Os criminosos continuam agindo, dessa vez na cidade de Senador Canedo, onde eles também furtaram materiais usados em construção. São os mesmos criminosos, a gente conferiu as placas, o carro é o mesmo. Eles usam um alicate grande e cortam o cadeado, que é bem reforçado, mas com muita facilidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.